Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, tô aqui mais uma vez pra apresentar pra vocês a nossa bolsa do mês, que esse mês é a nossa bolsa madri, gente, maravilhosa, apaixonada, já usei a minha aí, tá? Lindinha, como sempre, bolsa do cantinho, ó, forradinha, bonitinha, com bolsinho aqui, ó, é que eu tava agora aqui, deu uma puxadinha no forro, mas ó, bolsinho interno, botãozinho imantado, qual é a gracinha dessa bolsa dessa vez? Ela é feita toda numa peça só com as laterais e esse fundo aqui, ó, tá vendo que o fundo, ó, eu vou tirar pra vocês, ó, o fundo é a própria alça, gente, que ele fica aqui, passa por baixo da peça e dá esse efeito super legal, deixa eu encaixar ela aqui, depois eu achei a jeito aqui no canto, ó, que dá esse efeito super legal aqui embaixo da peça da gente, tá vendo? Ela fica parecendo um fundinho aí, fica muito legal, essa peça no fundo, ela também tem uma estrutura, que vocês vão ver na aula, tá? Pra quem é aluna do cantinho, vai tá disponibilizando aí pra vocês, ó, dica que eu dou também durante a aula, se fizer com outro material, ela vai mudar o tamanho, olha lá, a mesma receita, ainda não terminei essa, tá, gente? A gente ainda tá aqui, ó, sem botão, sem forro, mas olha a diferença de tamanho com a mesma receita usando um fio mais fino, então é essa a diferença, gracinha também, né? Essa daqui ficou maiorzinha e essa daqui fica menorzinha, mas a mesma coisa, ó, olha a diferença que dá, gente, de mudar o fio, que delicadinha, que fica muito lindinha, eu amei! Então, vamos lá, gente, quais são as dúvidas que vocês sempre têm aí, que eu sempre falo pra vocês? As bolsas do cantinho, gente, elas são as bolsas pras assinantes, que são as alunas que pagam todo mês pra ter acesso a todas as bolsas que tem lá no cantinho, a gente tem várias bolsas lá no cantinho, tá? Então, assim, acessando agora, assinando agora, vocês vão ter essa bolsa aqui, que é a Bolsa Madri, e todas as anteriores, enquanto vocês pagarem a assinatura. Então, não é assim, ó, paguei esse mês, tenho essa bolsa, você pagou esse mês, você tem essa e todas as outras, enquanto você pagar. Parou de pagar, como é uma assinatura, automaticamente vocês perdem o acesso ao conteúdo, legal? Quem também tiver o interesse aí em ter as bolsas do cantinho e mais o meu curso completo, pode entrar também no método Rofuruno, que aí é um curso completo, que eu ensino desde o básico, tem acesso a um grupo de WhatsApp comigo no método, tá? Pra dúvida do cantinho, eu peço pra mandar no meu direct, no Instagram, com as fotos, que fica mais fácil pra eu responder do que na plataforma do curso. Mas quem faz o método, paga uma vez só o valor, assina não, né? Vira aluna durante um ano, e durante esse um ano tem acesso no grupo do WhatsApp, não precisa pagar as bolsas do cantinho, porque elas entram automaticamente pras alunas do método, tá? E tem muito módulo lá, gente, tem muita aula lá dentro. Então, quem tiver dúvidas aí, olhem aqui, ó, debaixo aqui do vídeo onde eu tô, tem aqui no cantinho a descrição do vídeo. Clica na descrição que eu vou deixar o link pra quem quiser assinar o cantinho, e vou deixar o link pra quem quiser assinar o método também. Qual a diferença das bolsas do YouTube pras bolsas do cantinho? As bolsas do YouTube, gente, elas são bolsas mais simples, e em geral eu não ensino forro. Já no cantinho, eu ensino todas forradas, tá? Não sei que seja uma bolsa muito diferente aí. Do contrário, todas são forradinhas, todas têm algum tipo de estrutura pra dar uma firmeza no fundo da peça, porque isso é uma coisa importante que valoriza muito a peça de vocês. A gente utiliza mais os fios nobres, né, que são poliéster, náutico, ajuta, ráfia, outros fios que vão deixar as bolsas com você, de vocês, com essa carinha aqui mais de bolsa bonitinha, principalmente pra quem faz pra vender, ou pra gente, né, gente? Porque eu uso todas as bolsas que eu tenho aí durante o meu tempo aqui que eu tenho de saída de casa, cada vez eu vou com uma bolsa diferente, porque fico com todas, tá? Se é que é a dúvida de vocês, todas as bolsas estão aqui em casa comigo. Não só essas, como as do YouTube também. Mas as bolsas do Cantinho são mais elaboradas, elas são diferentes. Então, quem tiver aí um interesse em assinar, a gente vai ter um prazer em ter vocês. A nossa família da assinatura do Cantinho, ela cresce todo mês, cada vez mais, cheia de alunas muito criativas, que aprendem as peças e saem fazendo coisas lindas, e é isso que eu gostaria que você fizesse. Aprendesse peças não só naquele básico que a gente aprende, só aquilo que todo mundo faz. Coisas diferentes, gente, que vão incrementar aí o processo do crochê de vocês, vão valorizar ainda mais tudo que vocês fazem, né? Que às vezes é um detalhezinho, uma coisa diferente, por exemplo, aqui, ó. Uma alça diferente, um fundo diferente, um jeitinho de fazer, que já dá uma cara nova aí pro crochê de vocês. E isso torna vocês diferentes nesse mundo do crochê, que é tão concorrido. Então, pra quem for assinar o Cantinho, eu espero vocês lá no Cantinho, a aula já vai ficar disponível aí pra vocês a partir de hoje, às 9 horas, tá? E as alunas do Método também já terão lá dentro do Método Rofuruno, a mesma aula do Cantinho, tudo igualzinho lá pra vocês. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação à assinatura, deixem aqui nos comentários do vídeo, tá bom? Que eu vou ter o maior prazer em responder pra vocês. Um beijão, fiquem com Deus, boa aula pra quem é do Cantinho, e até a próxima! E até a próxima! Tchau, tchau.